A Cristo entreguei o meu coração Também a direção do meu viver E não há Deus tão bom e grande Todo miseroso, forte, glorioso É nosso Redentor E nele posso e sempre confiarei De mim o bem e a paz se apegará E nada para mim será melhor Porque Cristo estres comigo E é o meu melhor amigo Salvador E nele posso e sempre confiarei E nele posso e sempre confiarei De mim o bem e a paz se apegará E nada para mim será melhor É Cristo está comigo O meu melhor amigo Salvador Amor 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 Amor